Será que agora vai? Iphones de 2021 poderão ter desbloqueio de digitais debaixo da tela e continuarão com o Face ID, o sistema de desbloqueio facial. Se liga nesse rumor logo após a vinheta. Ano após ano os iPhones aqui provam que vários rumores são certeiros, outros não mais recente aí é a possibilidade de o iPhone voltar a ter um Touch ID, mas não para substituir o Face ID que é o desbloqueio facial aí dos iPhones X, XS e XR, né? Claro, XS Max, mas sim para complementar. Será isso? Lembrando que os Androids como o Galaxy S10, alguns aparelhos da Xiaomi, Huawei, né? Que eu utilizo aqui o P30 Pro já tem desbloqueio digital debaixo da tela. Novamente, o responsável por tal rumor aí que ativa as esperanças de alguns amantes aí de um leitor de impressão digital debaixo da tela foi o Mintiku, conhecido na lista aí de um portal bastante conhecido, TF Security, alguma coisa assim, que já acertou alguns vazamentos de outros iPhones, ou seja, podemos ter uma espécie de certeza. Porém, ele mesmo disse acreditar que a Apple só vai lançar em 2021. Não faz muito sentido, né? Sendo que a gente já está em 2019 e esses aparelhos aqui já tem desbloqueio digital direto na tela desde 2018. Então, assim, está um pouco atrasado. Qualquer aparelho da Samsung tem, qualquer aparelho da Xiaomi tem, os novos da Huawei também. Então, né? Um pouco defasado. Na verdade, o analista baseou os rumores mais recentes em patentes da Apple relacionadas a um mecanismo de leitor digitais aqui debaixo da tela e a expansão de tecnologia FOD1, que tem diversos dispositivos Android. Sugerindo, então, que a Apple deve correr atrás dessa tendência e também oferecer dois métodos de autenticação pela primeira vez em iPhone. Será que agora sim a Apple está correndo atrás das empresas e não as empresas correndo atrás da Apple? Mudou um pouco o patamar, né? E, na verdade, eu disse que não faz muito sentido esse atraso, entre aspas, aí. Mas a Apple é uma empresa que preza pela qualidade dos seus produtos. A gente vê que os iPhones sempre são muito bem feitos, dificilmente dá problema. E existe uma previsão para que essa tecnologia FOD, né? De desbloqueio melhore significativamente daqui a um ano e um ano e meio. Lembrando que alguns aparelhos aí, os mais simples, como os da Xiaomi e os de entrada da Samsung, que tem o desbloqueio digital direto na tela, não funcionam com o dedo molhado ou o dedo sujo. O que a Apple deve fazer é expandir o sistema de biometria, ou seja, permitindo o usuário posicionar o dedo em qualquer parte da tela para desbloquear. Isso é muito legal e diferente. Aí sim vai valer essa demora. Só que eu acho que até final desse ano as empresas já vão correr atrás para lançar. Então, o Android, para quem não sabe, sempre está à frente do iPhone em algum quesito, né? Então, a Apple lança o Face ID. Ah, o meu Android de 2010 já tinha isso. E etc. É sempre assim. Alguma empresa já fez, a Apple foi lá e lançou de fato o bom. Cara, aceita. Então, eu acho realmente legal, mas o que vai demorar bastante vai, podia ser para agora, né? Porque esse de 2021 vai ser um iPhone da linha S, ou seja, não vai mudar o design, né? Pelo menos se eles seguirem as tendências, né? Ou seja, lança um iPhone, vamos dizer, 11. A Apple vai lançar um iPhone 11S, que vai ser o 11 Security, vamos dizer assim, com esse leitor de pressão digital em qualquer parte da tela, para ser a grande diferença aí. Pelo menos é o que eu estou acreditando que a Apple vai fazer, já que esse rumor é para iPhone de 2021. E só para deixar vocês a par das novidades, o Apple Watch também ganhará recurso de biometria no futuro, mas eu não vejo motivos para você usar senha num relógio, então eu não fico tão empolgado com essa notícia. É claro que é legal você ter uma senha ali para você proteger teu celular, de alguém usar teu e-mail, ou mandar mensagem pelo seu Apple Watch, quando você estiver dormindo, esse tipo de coisa, mas eu não vejo necessidade. E basicamente esse é o vídeo, será que a Apple vai lançar um novo iPhone aqui sem notch, com desbloqueio digital? Vamos ver, né? Lembrando que esse iPhone é para 2021, então muita coisa vai rolar ainda, vão vir os iPhones de 2020, será que vão vir já com 5G, será que vão vir com alguma novidades interessantes? Eu confesso que não estou tão empolgado assim, mas teremos vídeos aqui nesse canal, como temos desde 2013. Eu sou o Matheus Caes, vou ficando nessa, até mais! Eu sou o Matheus Caes.